E aí galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Marcos, estamos aqui no canal pra mais um vídeo E rapaziada, finalmente fechou né? Dragozin é do Tottenham, depois de quase duas semanas de novela mexicana né? A verdade é essa, tem que ser dito Mas cara, acho que a gente tem que falar mais nesse vídeo, é sobre um ponto né? Que tá acontecendo, que é algo que anima muito né? Esse futuro do Tottenham, eu acho que a gente pode dizer de a nova era né? No Tottenham, isso sim Porque cara, hoje com o novo projeto iniciado e tudo mais O Tottenham não estando em uma competição europeia, tudo Tá muito bem pra ir pra próxima temporada pra alguma competição europeia né? Mas cara, quando eu digo a nova era, é porque realmente uma nova era tá começando né rapaziada Aqueles jogadores né, da temporada Quando começou realmente o Tottenham, vai o grande time do Tottenham Temporada 15-16 E foi até meados da temporada 19-20, 20-21 Então, é... tá surgindo o novo Tottenham né rapaziada? Só que o que você vê diferente nesse Tottenham né? Jogadores que... Jogadores e treinadores que não estão vindo meio que com o objetivo de... É... meio que fazer um favor pro Tottenham Sabe? Cês tão conseguindo me entender? É... Hoje você tem um técnico que quis assumir o projeto Como foi? O Pochettino lá atrás, quando ele veio pra cá Ele veio pra assumir um projeto E... Que infelizmente acabou sem título Mas merecia sim um título E você vê a mesma coisa agora com o Postercoglu Né cara? É... é um técnico que quer O... o projeto aqui Que quer ficar aqui por muitos anos E ganhar títulos né? E a gente sabe que ele é técnico pra isso E... falando agora da parte dos jogadores É... é... você vê jogadores como o Dragosinho Escolhendo o Tottenham ao invés de um Bayern de Munique Né? Que... ele tinha sim a possibilidade De ir pro Bayern né? Nas últimas horas que se passaram aqui Coube a ele escolher pra qual time Ele... gostaria de ir Né? E ele preferiu o Tottenham Então o que que você consegue ver nessa transferência né cara? Um jogador que Que é um raro... Que é um raro distintivo que escolheu Né galera? É... a mesma coisa pode ser dito com outros jogadores Que chegaram aqui Tá tendo muito mais amor Ao distintivo Esses jogadores que tão vindo Dragosinho mostrou um deles Escolhendo o Tottenham Ao invés do Bayern Ah... Madson Escolheu o projeto do Tottenham Ao invés do... Do Newcastle Que tinha um enorme interesse nele O Som Um ídolo maior do Tottenham Que... Escolheu estar aqui Desde quando chegou O Som cara Todo mundo sabe que ele tem sarrafo Pra muito mais Né? Pra muito mais do que... Do que o Tottenham E ele decidiu ficar aqui Escolhendo e colocando uma decisão De que ele pode acabar a sua carreira sem títulos Né? Ficando No... No Tottenham Mas escolheu Né? O... O Solomon Mesmo disse numa entrevista Dele, né? E tudo mais Que... Ele escolheu Tottenham Porque ele viu É... As tradições De Israel Aqui, né? Tottenham Pra quem não sabe Foi um clube Fundado por judeus Né? E o Solomon Israelense Né? Um judeu Escolheu O... O Tottenham Né? Por causa disso Por causa das suas origens Então hoje Você vê muito mais Os jogadores Que estão aqui Escolhendo O destintivo Né? Ao invés da grana Que aqui já teve muito isso Né, cara? Transferências Né? É... Endombele 60 milhões No Endombele Jogadores Que estavam mais Que estavam mais Querendo Meio que ser Popstar Do que jogador De futebol De verdade, né? Então De muitos erros Que foram cometidos Do passado Depois daquela fatídica Final de Liga dos Campeões As coisas Estão começando A ser consertadas Agora, né? E... Esse vídeo É mais pra isso Sabe, rapaziada? Que eu tô querendo Transmitir pra vocês É... O futuro É promissor, cara O futuro É realmente Promissor Né? E... Vai ser legal Vai ser legal Se isso acabar Com... Com o título Né? Os jogadores Que estão vindo pra cá Estão escolhendo o projeto Ao invés também Da grana Da badalação Né? Como eu citei Esses jogadores Que escolheram o Tottenham O Romero, cara O Romero Deu uma entrevista De que muitos times Estavam querendo Contratar ele Mas ele falou Com essas próprias palavras Que quer conquistar No Tottenham Não quer conquistar Em outro lugar, né? Então você vê Olha que coisa legal Que tá acontecendo Nesse momento E eu não quero dizer Que os jogadores Que passaram aqui Aquele grande time Que a gente teve É... Não tinha Amor A... A camisa Claro que tinha, cara Dele Alli Harry Kane O som que ainda continua O Eriksen Alderweire O Divertogen Né? Tripiero O Loris Todos eles tinham, né? Só que Infelizmente Eles não conseguiram O troféu, né? E... Depois desses Os que sim Passaram por aqui Eu tô dizendo Que acho que talvez Faltou um pouco De amor à camisa Assim como os técnicos Até chegar a esse time Aqui de agora Que a gente conseguiu Montar pra essa temporada Então, galera É... Vamos embora, tá? Essa é mais ou menos Uma mensagem Que eu queria estar passando Pra vocês Nesse vídeo de hoje É... O futuro Ele é muito promissor Pra gente Tottenham tá se tornando Um clube mais ativo No mercado de transferências Conseguindo seduzir Os jogadores Com um projeto E não com um dinheiro É claro que Tottenham tem Esse dinheiro também Mas tá querendo oferecer Mais projeto Do que dinheiro Tanto que o Postecoglu Ele tem um grande Dedo nessas contratações Que tão acontecendo A do Werner Foi um deles A do Dragosim Com certeza Foi um deles O Postecoglu gosta De conversar Com os jogadores Que ele quer contratar Pra passar a sua visão E isso cara É um baita técnico Isso é um baita técnico Que tá Preocupado Com O clube Com o clube né E não consigo mesmo Que foi os anteriores Que passaram aqui né Antônio Conte José Mourinho E etc Mas vambora rapaziada Vambora Porque É tudo animador É tudo muito animador Dragosim É do Tottenham Werner é do Tottenham E tá saindo Esse elenco Tá Tá saindo Rapaziada é isso Não tem muito mais o que dizer Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever no canal Deixa seu like Que é muito importante Pra gente continuar crescendo Cada vez mais E é isso Até a próxima E Fui